O indivíduo do nenê aí pessoal, foi morto pela corporação aí, minha equipe tá rocando Dá um trabalho de novo aí pessoal, vambora Que é assim molecada, né não? Positivo Pediu pra parar, parou, não parou, se ferrou Fala galera, aqui tá falando em Altura, trazendo mais um vídeo pro canal rapaziada Estamos aqui no Brasil, server top, vamos tá fazendo um patrulha aí com a Rokan Estamos aí com o meu parceiro de segunda fase, mano, salve Salve rapaziada E também com o Wesley, mano, salve Salve É isso aí rapaziada, o canal dos dois vai tá na descrição aí, passa lá, se inscreve Quem não for inscrito, quem não for inscrito no meu canal, se inscreve, deixa o seu like, compartilha o vídeo Tamo junto, bora pro vídeo É isso aí galera, o Tulu já tá puxando a frente aí, o Wesley tá aqui atrás E vamos aí, sentido Los Santos, tentar combater a criminalidade aí Bora rapaziada Vamos que vamos Vambora pessoal, bora, 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 bora Tem um de vida aqui na nossa frente aqui ó Que é sério Dois, são dois, são dois, são dois Abordagem aí Morte Pessoal da civil aí abordando, parece que matou um de vida aí Vambora Volta, volta aqui, volta aqui Vambora Subi favela aí, tem um de vida aqui em cima hein Dois indivíduos hein mano É sério De moto aqui ó, Antônio Aí, encostou a moto aí, vai, encostou a moto, encostou a moto Bota a mão pro alto aí Desce a moto, bota a mão pro alto Parou aí Joe, vamo Acosta a moto aí, meu truto Calmou, 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 calmou Vai encostar a moto ou não? Olha esse tal de Vini aí ó Olha o Vini aí, o Vini aí, o Vini aí ó Encostou, vamo tá abordando aí Tudo sério A civil também tá ajudando aí na abordagem De quem que é a moto aí? Coloca no chat, escreve pra mim Vou botar lagadão aqui E vindo na favela, suspeita aí pessoal Digita aí pra ele hein Bate não Silvio, não bate não Silvio Pediu pra digitar aí pessoal Vai tá, o Túlio vai tá digitando aí Documentação e habilitação Vamo ver o que que ele vai responder A favela, suspeito Beleza parceiro, ele falou que tá aí hein Vamo dar uma olhadinha nessa moto aí Positivo, pode checar aí Tá encostando a moto aqui pessoal O indivíduo falou que se reside aí na favela Mas tá com a documentação e habilitação Tudo em dia aí Positivo, pode tá liberando aí Falou que é do bem Adolescente né Seu tá liberado aí Tem um bom jogo pro senhor aí Bom jogo aí, seu tá liberado Bom jogo aí, seu tá liberado Vai mano, pode ir embora Pode ir embora aí cidadão Vambora pessoal Cadê o documento aí? Para de atirar porra Seu bisonho Seu bisonho Aí Dá apoio aí Dá apoio aí Dá apoio aí, dá apoio aí Pcl Documento do veículo Por favor cidadão Tá demorando hein Toma aí Pergunta se ele tem passagem Quero saber se é da civil Tem passagem Tirei fogo Tá me tirando já Tem passagem na polícia Usa drogas Algo do tipo aí Maconha Devido tá limpo aí Carre dele Pcl Pode tá liberando Positivo O senhor tá liberado aí Bom jogo Bom jogo aí pro senhor O que ele vai escrever aí Vambora CJ 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 Pcl Assalto Assalto A indivíduo com nome Nathalie É uma moça aí Pcl Pcl O robô tem uns Dois minutos atrás aí Trocamente daí também Vamos ver se a gente Consegue pegar ela aí Tá na frente aí Chegando no local aqui Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Encostou 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 Encontrou Entra no carro Entra no carro Desce o carro Desce o carro Divida em prender no fuga aí QSL QSL Encostou Prenda no fuga aí Tá autorizado aí Eu tirar Encostou Encostou Vai informando O QTH aí na rede Pode abater Pode abater Pode abater Que vai correr Pode abater Que vai correr Morreu 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 Divida a batida aí Bom trabalho Show de bola Vambora Vambora Se você já tá gostando aí Deixa o like Se inscreve no canal Passa no canal da rapaziada aí Tamo junto E vamos continuar Nosso patrulhamento aí Pessoal Divida o vindo aí QSL QSL Nenê Aê Odio Acostou Cadê Só esse lag É só o cão Que faz o escada Largada Aê Para o Dio Corta o carro aí Corta o carro aí Vai Não vai parar Tá abrindo fogo aí QSL Aprender O nome dele é Nenê Acho que ele vai pular Acho que ele vai pular Tá abrindo fogo aqui No indivíduo Pegou fogo o veículo dele Arrumou aí O indivíduo não tá encostando aí QSL QSL Vou dar ajuda dos senhores aí Tô tentando enxergar o fulho Na cenê Aê Divida a batida aí Vai explodir o carro Vai explodir o carro Divida a batida Pessoal Divida o nome Nenê aí Divida o Nenê aí Pessoal Foi morto Pela Corporação aí Minha equipe tá arrocando Vamos trabalhar de novo aí Pessoal Vambora Que é assim Molecada Né não Positivo Pediu pra parar Parou Não parou Se ferrou A esquerda Esquerda No posto No posto No posto Abordagem É Positivo Vamos dar um apoio QSL Vamos dar apoio aí Pra Por exército brasileiro Olha o exército Pessoal Abordando aí Ó Fica de longe aí Porque tem Vídeo que os caras Não gostam muito De estar Entendeu Positivo Só ficar de longe Aqui dando Apoio pro exército Aí galera Abordagem monstruosa Isso aqui Mano O exército É exército Né mano Não tem como Né Tulio Não Exército Quando aborda Ele tem a permissão Pra matar Né Então Ninguém Tenta Pilotear É isso aí Rapaziada Então é isso aí Rapaziada Esse foi mais um vídeo Pra quem curtiu Deixa o like Se inscreve no canal Se não for inscrito Passa no canal Da rapaziada Que gravou com a gente Então tamo junto Rapaziada Falou Fui